E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MDX Eu sou o Anderson e hoje vamos falar sobre esse drone aqui, que é o clone do Telo A marca dele é Co-Fight Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial rápido, trazer a minha opinião sobre esse drone E mostrar um pouco do voo desse drone indoor, tá certo? Eu espero que vocês gostem desse vídeo de review Já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal Se inscreve se você ainda não é inscrito e vamos lá conferir esse review Então galera, vamos começar esse review falando sobre o design, sobre o projeto aqui desse drone Que é muito semelhante ao Raze Telo Como vocês podem ver, a característica dele foi trazer mesmo um clone do Raze Telo Porém, com alguns cortes de tecnologia também para reduzir o seu custo, tá certo? Aqui na parte superior vocês podem ver a marca do produto junto com o botão de ligar Os motores são postos aqui, de forma vertical, com as hélices já encaixadas no próprio motor Isso é um ponto positivo, por quê? Que aqui é fácil você substituir as hélices e ela não dá tanto defeito Contra os drones mais simples que você vê no mercado Que ele utiliza alguns tipos de mecanismo de plástico que pode até corroer E você deixa de utilizar o drone por falta dessas peças que acabam se estragando facilmente, né? Nesse caso aqui você vai ter um drone por mais tempo Porque a hélice já é grudada direto no motor E isso pra mim é um ponto positivo que não vai dar tanto defeito Caso você venha bater na parede, coisa do tipo, né? Que alguns outros drones necessitam de engrenagens para fazer essa hélice rodar Aqui na parte de baixo vocês podem ver que ele não tem os mesmos sensores que traz o Rizetelo, né? Que ele vem com alguns sensores de posicionamento com câmera e infravermelho Aqui não tem nenhum tipo de sensor Logo aqui embaixo vocês podem ver o estrem de pulso que é de borracha Isso é bom porque ele vai aderir melhor em pisos lisos Essa daqui é a câmera dele Você pode escolher no site três opções, né? 480, 720, que é essa versão aqui E a 1080, né? Essa câmera tem dois ângulos de visão, né? Que é na vertical, como vocês podem ver Ou colocar aqui pra baixo pra quase horizontal, né? A 45 graus é praticamente Você removendo aqui Fica bem presa pra... Por segurança, né? Aqui está a bateria dele É uma bateria de 3.7 volts, mil miliamperes Essa bateria, dentro de casa, você tem de entre 10 e 11 minutos Com a incidência de vento no lado de fora Esse tempo pode baixar, sim E aqui está o controle, né? Como vocês podem ver, é um controle super simples Porém tem um design bacana, né? Que tentou trazer aqui A semelhante ao Spark Alguma coisa do tipo assim O Mavic Air Tem um design bem parecido, né? O controle mesmo é até maior do que o próprio drone Mas isso não tem muita importância, né? O importante é que ele funcione bem E esse daqui, sim, funciona muito bem Ele vem com duas antenas fake Não tem fio Não tem nenhum tipo de transmissão por ela aqui Ou seja, pode utilizar de qualquer forma Que não vai fazer diferença Na parte superior aqui, você tem os controles, né? Esse aqui é o acelerador Que ele vem já no modo 2 Que é o que a gente mais utiliza aqui no país, tá certo? Que é acelerar pra subir e descer o drone Girar no próprio eixo Colocando pra esquerda ou pra direita Aqui o drone vai girar No próprio eixo sem sair do local, tá certo? Já o controle de cá é o controle de movimento, né? Colocando pra frente, pra trás Pra um lado e pro outro Aqui vocês podem ver o botão de ligar E os botões de trimagem Para que servem esses botões de trimagem? Suponha que aí você decola esse drone aqui Ele começa a se movimentar um pouco pra esquerda Você percebe que ele tem as setas indicatórias aqui, né? Cada seta vai indicar A esquerda, a direita, para frente e para trás De acordo ao drone que esteja se posicionando Um pouco mais pra esquerda Você vai colocar pra direita Pra ele tentar centralizar o drone Pra que ele tenha o mínimo possível de movimentação Em um local sem incidência de vento Ou seja, num ambiente fechado, sem vento Ele tem que se manter o mais parado possível E isso você vai ajustar de acordo aqui Sempre colocado pro lado contrário Que o drone está se deslocando No caso, se ele estiver vindo pra trás Você coloca pra frente Num controle de trimagem É pra isso que serve esse controle de trimagem, tá certo? Aqui tem um botão de autodecolagem Clicando uma vez O drone vai decolar E vai se posicionar numa altura ali De cerca de um metro e meio praticamente E esse mesmo botão aqui do lado direito Você tem um botão de auto-pouso É a mesma coisa Você decola com daqui E pulsa com daqui Caso queira Se não quiser Você pode fazer isso Nesse próprio controle de aceleração Que é subir e descer Você pode fazer tanto com um ou com outro Então galera Aqui nessa parte aqui Vocês podem ver alguns outros botões Com o controle de velocidade Como vocês podem ver Aqui tem um, dois e três Apertando uma vez Ele vai emitir um som, um beep E você vai identificar Que ele está na velocidade de um Ele vai a 30% Vai bem leve os comandos E tem a segunda Que é 60% E a terceira Que é 100% Que responde mais rápido Aos comandos De subir e descer E ir para um lado E para o outro Já nesse botão aqui Em superior Vocês podem ver Que é o botão de flip 360 Basta você apertar uma vez Ele vai emitir um som E assim que você direcionar Esse controle Para o lado que você quer Que ele faça o flip Ele vai obedecer automaticamente Fazer o flip 360 E parar Na sua posição De acordo Você dê o comando Já no lado esquerdo Aqui vocês podem ver Um botão de retorno Esse retorno Não funciona muito bem Até porque Esse drone não tem GPS E para funcionar corretamente Eu acho que deveria ter GPS E esse daqui Fica meio que inutilizado Na minha opinião E aqui embaixo Vocês podem ver Um símbolo de pentagrama Esse daqui É o modo headless É o modo que ele fica Como muitos chamam De modo sem cabeça Porque o drone Tem um ponto norte Que você vai direcionar Para frente e para trás De acordo sempre A câmera Apertando esse botão Aqui ele vai emitir um som E ele acaba ficando Sem esse ponto de referência E para onde você direcionar Não importa Como a câmera esteja Ele vai sempre Para frente e para trás Sempre de acordo A sua posição Ele vai utilizar cálculos Para poder ver Qual o posicionamento Do drone E obedecer os comandos Independente Do norte desse drone Que no caso de todos É uma parte da câmera Que é o ponto frontal Normalmente Aqui na parte do fundo Do controle Você vai ver Que ele pega Três pilhas Do tipo AA Você pode colocar Da sua preferência Ou até mesmo Uma recarregável Tá certo? Para ligar o controle Basta você Apertar uma vez Que ele vai estar ligado E o drone Você aperta uma vez também Para fazer o processo De blindagem Basta apenas Você colocar Para cima Que ele já vai estar Bindado Quando você Quiser decolar O drone Você pode Tanto apertar Esse botão Para fazer Uma decolagem Automática Ou ir esse daqui Para pousar Certo? Ou dar partida No motor Fazendo dessa forma Que eu vou fazer Agora para vocês Percebam que ele Já ligou o motor Caso eu queira Levantar voo Basta só Colocar O acelerador Para cima Que ele vai decolar Tá certo? E como eu não vou fazer isso Vou colocar para baixo Ele desliga Os motores Bem interessante Que é um drone Muito responsivo O controle Tem um alcance De 60 metros De distância Passando disso Ele pode sim Ter uma interferência E perder o controle Nesse controle Você tem Essa parte Que você pode puxar Para colocar O seu smartphone E fazer a previsualização Do que você vai gravar E tirar foto Com esse drone Aqui Tá certo? Baixando aqui Você tem Um sistema De mola Para prender O smartphone Basta você E pegar Esse QR Code Que vem aqui No guia rápido Tanto para Android E iOS Baixar o aplicativo E utilizar Para gravar vídeos E tirar foto Também com esse drone E tirar foto E tirar foto E tirar foto É isso aí galera, como vocês puderam ver, o drone funciona super bem. Com o controle de trimagem você pode deixar ele muito mais estável, bem mais bacana para você aprender a pilotar dentro de casa. Ele acompanha também os proteções de hélice, que eu aconselho a você que ainda não tenha prática de utilizar esse drone, coloque a proteção de hélice para você que ainda não tem experiência com o drone e nunca voou nenhum drone, é bem legal. Assim que você pegar a prática você retira porque já vai dar um tempinho a mais aí de voo, quanto menos peso ele carregar, mais autonomia ele vai ter, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até agora. Lembrando que o link desse produto está aí na descrição do vídeo, adicione por lá, você vai estar ajudando a sempre a gente trazer mais conteúdos como esse aí. Muito obrigado a você que assistiu até agora, valeu e tchau!